Eita cuzão, camisa do canal agora disponível na Diobi, cara, compre e conquiste todas as novinhas Fala aí pessoal, beleza? Que é o dia de hoje, trabalho do vídeo pra vocês, cada vez que estamos no GTA V Estamos aqui no GTA V, no modo campanha, cara, que eu resolvi zerar o GTA V, que eu nunca zerei Então, eu não sei se vocês vão querer que eu grave a campanha do jogo ou não Então, eu tô gravando esse vídeo aqui, que é a primeira missão do game Pra saber se vocês vão querer que eu continue a campanha do GTA V ou não Aqui ó, Luderfault, North Island, 9 anos atrás Essa daqui é a primeira missão do game, eu nunca zerei no GTA V, nunca joguei o modo campanha Então, é a primeira missão que eu tô jogando agora, então vamos ver o que dá, mano Vamos ver o que dá, um radar exibe sua posição no mundo, cara Aqui é o radarzinho, ó, exibe a minha posição Vamos lá, vamos lá, abre a porta e... Nossa, cuzão já entra Eita cuzão, nossa, não bate no cara, mano Não bate no cara, mano, estamos aqui com o Michael, o Atel Segurança Os caras com a mão para o alto aí E o senhor, nós estamos lhe dando tudo o que você quiser, nem pense nisso Vamos lá, eu faço, tá, vamos lá, o que é isso, mano Que loucura é essa, mano, que loucura é essa, clã Primeira missão, o que eu tenho que fazer, aguentei, eu cuido o explosivo, não exploda Beleza, o Trevor, eu acho que foi o Trevor que foi colocar o explosivo lá no cofre E a gente tem que mirar, vamos mirar aqui, ó Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto Entra aí, vai pra lá dentro, vai lá, entra, cuida, 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 careca Cuida, carequinha, entra, entra, cuzão, cuida, entra logo, mano Então, galera, isso aqui é a primeira missão, cara, e eu vou querer saber de vocês Se vocês vão querer que eu continue esse modo campanha, gravando o modo campanha ou não, galera Vamos ver o que tem por aqui, ó É, usa o telefone para o alto explosivo Aperta para usar o telefone, mas primeiro aqui, vamos apagar as câmeras aqui, ó Eu não quero ser filmado, eu também não quero ver esse computador lixo aqui Vamos ver se tem placa de vídeo, mano Tem placa de vídeo, computador? Acho que não tem, não, jogar um pbzinho aí, um GTAzinho, maroto Aperte cima para usar o telefone, para estar acima aqui, ó Vamos ligar, hein Como é que chama, mano? Peste, enter para os contatos, detonar Chamando, chamando, chamando explosivo, cara, estamos chamando explosivo Vai explodir e explodiu, mano Explodiu o bagulho todo Eita, que... não É money, mano, é money pro GTA Online Vamos pegar money pro GTA Online A gente tem que ir pro local lá, pro localzinho amarelo Vamos que vamos lá Vamos aí, brother, vamos aí, brother Acho que é o Trevor que tá comigo aqui E a gente tá jogando com o Michael, mano Tô indo pro canto certo, mano Não, tô indo pro canto errado É por aqui não, velho Tô indo pro canto errado, mano Como você é burro, Josh Ah, tá aqui, ó Nossa, tô muito burro, velho Objetos são marcados Vamos pegar o money aqui, ó O money é money, clã é money pra nós Então, galera É pra saber se vocês vão querer que eu continue gravando esse modo campanha Cara, você deixa seu like no vídeo Porque se a gente bater 800 likes Eu continuo gravando esse modo campanha do GTA Online, mano Que vai ser muito grande Eu sei que vai ser bastante grande Mas eu garanto que vai ter muita zoeira e muita coisa Ei, cuzão, não pega não Ei, peraí Ah, o cara tirou minha máscara aí, mano Nossa, eu ouvi seu rosto pra lembrar de você Esqueci as coisas que vai ser você também Nossa, o cara me viu, mano Não pode aí, eu vou ter que me matar, né Eu tenho que apertar L e Alt pra trocar de personagem, mano Tá Eu vou trocar para o Trevor Ah, entendi Aqui eu posso mudar pro personagem para o Trevor Aqui, ó Estou no Trevor E o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eliminhe o segurança Na cabeça No olho Dá no olho Pra ele nunca mais enxergar ninguém No olho, cuzão Não vai enxergar mais ninguém Porra, você não precisava ter feito isso, mano Não precisava, cara Salvei, mano Você ainda fica com isso aí Essa putaria aí, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Essa arma aqui, ó No chão Peguei Peguei Será que eu peguei? Vamos que vamos Os caras estão me tentando jogar, mano Aqui, a parte aqui pra se proteger, mano Tá aqui, aqui, ó Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Abre a porta aí Vamos ver se a barra tá limpa aí, mano Explodendo aí Explodeu Explodeu Vamos que vamos Você levanta, mano Cadê os caras? Cadê os caras? Polícia, polícia, mano Abriu o portão aqui Tá vindo polícia, mano Não era pra acontecer isso, velho Que é isso? Existência do local Não era pra ser desse jeito, mano Nossa missão tá dando Errada, cara Missão errada É tiro É tiro, porrada de bomba Matar os polícia Nossa merda Tirei minha massa Nossa, tirei minha massa Agora eu tô de louca, tiozão Guarda aqui, cozão Na cabeça Tive uma carequinha ali, ó Carequinha ali, ó Carequinha aqui, ó Nossa, matei o cara Varado, mano Foi muito bom, velho Carequinha ali, ó Carequinha ali Headshot Você é o último dia Morre, maldito Acabou a bala Ô, por que esses caras Não dá pra explodir, mano Não explode, não Esses caras Tirar no tanque Aqui, ó Não explode não, hein Cadê os caras, mano O cara aqui, ó Tá na perninha dele Pra poder aprender a respeitar a polícia Não, rapaz, só pra ele cair Só pra ele cair Eu tô na perna Mais uma minha headshot Sobe aí Sobe aí, nigga Sobe aí, nigga O cara aqui, a minha Morreu Vamos por aqui, vamos por aqui Pegar esse cara aqui na costa, ó Pegar esse cara aqui nas costas Tá na faquinha, na faquinha Cadê o garoto que tava aqui Olá, tudo bem com você? Toma aí Toma aí, nigga Nas costas E, o cara não morre O cara não morre, mano Tem outro cara aqui, ó Carequinha aqui, ó Sou muito ruim, mano Sou muito ruim, hein O cara não morre, mano Olha esse cara, velho Você não morre, não, 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 maldito Mas polícia, mano Eita, cuzão Muita polícia, mano Tem outro cara ali, já na cabeça Ele não morreu, ó Os caras são mortos, estão batidos na cabeça, mano Pressione e se mirar para correr e atirar, mano Esse cara aqui não morre, hein Matar mais outro ali Matar os polícia é nossa meta, clã Vou me esconder aqui, ó Tá o carequinho ali, ó Jailson Mendes morreu Mais chato essa missão, mano Tá fugindo aqui Olha os caras Os caras ficam escondidos atrás do carro A gente vê que esse cara tá Olha, o cara não morre Pega não Você, mano O colete desse cara é muito bom, velho Esse cara não morre, velho Ai, cara Aí também não morre, né Ó, tipo, o cara pega muito tiro Não vai morrer, ó Dei muito tiro no cara Deixa eu levantar de novo Levantou, mano Olha isso Ah, ele morreu com tiro na perna agora Volta, volta Matei um ali, ó Já matei outro Nossa, nossa senhora O jogo é muito bom, cara A gente tem que ir pro carro ali, hein Tá vindo mais polícia, ó Mas eu sou muito bom Matar os polícia Tem que chegar, ó Matar o carequinho ali, ó Vamos, 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 clã Vamos, clã Matar os polícia é nossa meta Morreram já, mano Vocês são bons, hein Vocês são bons, hein, time Eu quero dirigir Eu quero dirigir o carro, hein Ah, eu não vou dirigir Eu vou no carona, mano Eu quero dirigir, mano Ó, o lourinho do Chagway também Fiz aquela vaca beijar o Victor Pois é, você tal, tal, o Travel Não, o Travel é o mais rica, né, cara Eu tava vendo os vídeos do GTA E o Travel é muito foda, mano Perseguição agora Como isso aconteceu Vai, 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 vai Caralho, caralho Tira, mano, isso o Travel Explosila eles, mano Nossa, faleceu, mano O Travel é o motorista O Travel é o motorista O Caipira já era Caralho pra fora e o carro Nossa senhora O carro passou pela cabeça do cara, mano Vai se forer também Eita, já foi, hein Nossa senhora O Michael, o Michael é muito cabuloso A gente tá dirigindo agora o carro, hein A gente tá dirigindo agora, é nóis Eu tô aqui tô Eu tô na pista Eu tô ostentando Vamos seguir aqui o camisinha aqui O nosso GPS Vamos que vamos Os gráficos do meu jogo Não tá no máximo Cara, porque como já falei O meu PC não aguenta Esses gráficos Foda-os aí Mas, tá durando pra aguentar Mano, não tá travando E tal Tá durando pra jogar de bolsa Esses gráficos Não tão no Ultra Mas tão no normal Tipo, pode Não virar aqui Acalmou Nossa polícia ali A muita atenção A muita atenção Nossa, vai dar ruim Vai dar ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Sai do carro, sai do carro, sai do carro Vocês tão bem? Caralho Vocês tão bem? Caralho Vamos seguir o plano, seguir o plano Segui a porra do plano, vamos lá Vamos seguir o plano, mano Onde está o helicóptero, caralho Puta merda, caralho Olha o sniper camper Nossa, não peito Já foi isso daí Já foi, hein São os federais Alguém deve ter aberto o bico Porra Certo, Brad Nossa, o Michael pegou o tiro, hein No barriga, mano Não vou deixar você, Michael Vai, vai Deus, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Nada ia morrer Nossa, mano O Michael tomou um tiro Ficou só o Trevor vivo Agora Segura os policiais Vamos segurar os policiais, mano Segura os policiais Tem um redshot aqui, ó Mais um redshot aqui Mais um redshot aqui Mais outro aqui Nossa, tô muito bom, hein, mano Tô muito bom de redshot, hein Quanto é? Tô 100 barra 0 já Carrega aqui nossa bala Pô, não sei como que esconde os carros Acho que não dá pra escondir os carros aqui, mano Tô muito tiro agora Tô muito tiro, mano Dá um couve aí, clã Só eu vivo Muitos carros Muitos carros Ali, mas polícia Agora fudeu de velho Agora fudeu tudo, mano Vamos correr, Trevor É o nosso jeito, mano É uma mulherzinha Pega a mulher, pega a mulher Estupra, estupra, mano Brinks, cara Não estupra não, cara É só brinks Só brinks, mano Eu não sei o que você tá falando Cadê o avião? Cadê o avião? Cadê o avião? Olha a mulher Nossa senhora Go, go Pega o Trevor Ih, acabou, será, mano? Cadê o helicóptero? Ih, acabou, clã Primeira missão Do jogo, já se foi Acabou, acabou, acabou Acabou? Acabou? É, acabou, cara Parece que essa foi a primeira missão Estão sepultando o quem, cara? Estão sepultando Eu acho que é o Michael, né? Mas ele tá vivo, cara Mas ele era um bom homem Nosso Senhor Foi crucificado Com dois ladrões E tal Então talvez Não devemos julgar o Michael É o Michael Eles estão sepultando o Michael Mas o Michael está vivo, mano Olha o Michael aí, ó Não entendi muito isso Acho que ele fojou a morte dele Talvez, eu não sei Então era, esse vídeo Fica por aqui, cara Essa é a primeira missão do jogo É uma missão bem rapidamente Só pra mim saber Se vocês vão querer Que eu continue Gravando a campanha do GTA V Ou não Então se você quiser Que eu continue gravando a campanha É só deixar o seu like no vídeo Que é nóis, ó Agora que começou o game aqui Agora que começou a campanha do GTA V Então é isso Deixe seu like no vídeo Se você quiser que eu continue Gravando a campanha do GTA V Eu prometo que vai ter Bastante zoeira E bastante coisa E vocês vão Também Poder me dar dicas E me ajudar aqui no game Que eu não manjo muito Aqui do GTA V ainda E aqui você precisa Beleza, tá Eu salvo aqui Beleza, salvamos aqui E agora a segunda missão Acho que vem agora, né É, a segunda missão agora Fica pro próximo vídeo Se vocês quiserem É claro Que é nóis, valeu, falou Fui